Meu nome é Moloji, feiticeiro da Kibana Malei. Bom pessoal, a Kibana Malei, a sua explosão aconteceu comigo ainda no tempo do Orkut, quando só havia alguns registros em alguns livros. Enfim, quando a gente entra num culto, pensa-se primeiro ao conhecimento que tem aquele sacerdote. Você acha realmente que uma pessoa vai lhe dar todo o conhecimento porque você mal entrou, só porque você aceitou entrar para determinada egrégora? Não. Então, para cada pessoa existe um caminho que o Espírito dá. E para cada pessoa, devido ao seu merecimento, à sua fidelidade ao longo dos anos, porque Exu não é apenas um, três ou sete anos. São rituais ao longo do tempo que, conforme você vê a fidelidade da pessoa, você vai passando. Porque eu espero sete anos para poder realmente a pessoa ter os fundamentos, os cortes, os rituais, que muitas das vezes ela pensa estar. Aí eu agora posso fazer ele acontecer, posso tudo, não. Falta sempre algo para completar. Ninguém vai dar nada de graça para você. Se você quer algo, seja fiel. O que o Espírito traz. Estou até hoje aqui, em pé. A amismologia teve tosse, não sei o que. Quem não teve alguma coisa com a pandemia? Quem não correu, pelo menos o risco de pegar o Covid, ou pegar o Covid e logo se curar, ou pegar e ficar mais um tempo, ou outros que já até se foram. Então, veja bem. Karma era para todo mundo. Não é porque você vai fazer o Exu que você vai ficar blindado, relacionado. Veja bem. A blindagem é para determinadas coisas mais graves, como perigo de morte, assalto, coisas assim desse gênero. Isso não quer dizer que o Espírito tem que entrar no seu livre-arbítrio e viver por você. Senão você não fica mais no corpo. Então, o Espírito entra no teu corpo e fica te blindando 24 horas. Entendeu? Veja bem. Pessoas acham que os seus Espíritos são exclusivos. A mesma bombageira que desce num corpo, a partir do momento que ela sai, ela vai para outro corpo. Você que acha que é o seu exclusivo. O Espírito visita vários corpos, se alimenta, é faminto, para esperar um ano para dar um galo para o Exu, ele está em outro corpo trabalhando. Enquanto você está achando que você não dando, ele é obrigado a dar, por você não dar nada a ele. Quem é que está certo? O Exu ou você? É claro que o Exu, né? Ele está sempre comendo, está sempre entrando em tudo quanto é corpo, está sempre se alimentando. Você está fraco. Você está fraco. E você está fraco? E você está fraco.